A primeira vez era cidade Na segunda mais eternidade Agora eu já sei Da onda que se deu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Brincando com seus amiguinhos Em Francisco Música Tchau, tchau. Não foi nada, não foi nada. Foi aquele garoto ali que empurrou ele, ó. Fui eu não. Foi você sim. Você que estava atrás dele. Onde dói? Deixa eu ver. Dói aqui. Aqui. E aqui, né? A perna tá bem? Olha só, cara de sem vergonha desse menino. Mas eu não fiz nada, moça. Sai, sai. Sai daí, garoto. Vai brincar em outro lugar. Ei, ei, ei. O que é isso? Onde você viu? Foi ele sim que eu vi. Vai embora, garoto. Marcela, minha filha, vem cá. Vamos embora. Porque esse lugar aqui tá ficando muito misturado. Isso é muita ignorância, viu? Ah, tá louca. Vamos sentar no banco. Vem com o vovô, vem. Vamos sentar aqui. E você tá muito chorão. Francisco. Hã? Quer um pouco de suco? Vamos tomar. Vamos tomar o suquinho. Isso. Agora deixa o vovô ver aqui. Cotovelo. Eu vou dar uma limpadinha no seu cotovelo, tá? Você espera aqui? Doeu, Francisco? Viu como eu sei o seu nome? Você já vai na escola? E você vem sempre brincar aqui? E o gato comeu sua língua? Agora sim, melhorou. Olha, eu sou mãe daquela menininha linda, tá vendo? Aquela de lacinho, cordeia rosa. Não, não joga açúcar. Chorinho, pá. Não, não, não. Olha aí. Foi leve, bem leve. Quer comer seu sanduíche agora? Quer? Calma.